Alô, boa noite! Sejam bem-vindos, pessoal! Estamos aqui na nossa tradicional segunda-feira, fazendo a nossa live da noite, sempre com temas técnicos, sempre com conteúdo ligado ao agronegócio. Sejam bem-vindos, amigos, produtores, nossos colegas das outras unidades, as outras filiais, técnicos, fazendeiros, enfim, todo esse grupo de pessoas que estão muito ligadas ao agronegócio e que estão ligados ao Grupo Futura e ao CMC, com essa plataforma que nós temos de muito conteúdo. Eu sou Ricardo Alves, para quem não me conhece, sou engenheiro agrônomo e consultor técnico das rações futuras. E aqui ao meu lado, por favor, meu nome é Renato, sou veterinário, responsável técnico pelas rações futuras e gerente do CMC. Bem-vindo, todo mundo! Boa noite a todos! Muito bem, doutor Renato, é um prazer estar com você aqui. Normalmente, eu e doutor Paulo estamos dividindo na maior parte das vezes aqui esse assento. Um abraço, doutor Paulo, boa noite! Doutor Paulo, hoje, não está presente, cuidando das suas outras atribuições. E aqui, representando em bom nível, em alto nível, o nosso colega e colega de profissão do doutor Paulo, doutor Renato Machado. Obrigado, doutor Renato! Boa noite! Enfim, pessoal, nós hoje vamos falar então e a gente sempre vai direto ao ponto porque os conteúdos que nós temos, temos que falar com alguma rapidez. Nós não podemos perder tempo porque eles são sempre muito bons, tem muita participação. Vocês aí podem compartilhar, podem buscar informações, dúvidas e perguntas através do chat. Nós temos o nosso pessoal aqui do estúdio que vai acompanhar e vai passar para vocês algumas informações relacionadas também aos contatos, às vendas de cursos e outros mais. Portanto, podem participar via chat sem nenhum problema. E já dê aí o seu joinha para que vocês possam receber as nossas notificações e toda semana nós com algum conteúdo novo, não é, doutor Renato? Toda semana. Participando para o pessoal na nossa grande plataforma que é o CMC Flix. E hoje o tema que nós vamos falar está ligado à pecuária de corte e nós vamos então falar de um tema muito importante para qualquer negócio que é lucratividade, que é viabilidade. E para isso, para que a gente possa monitorar, para que a gente possa gerir, para que a gente possa ter domínio sobre o negócio, nós precisamos conhecer indicadores do negócio, nós precisamos conhecer alguns índices relacionados ao negócio. E é isso que nós vamos hoje falar e colocar dados muito importantes para que vocês possam ter como referência e que possam ter como buscar no negócio de vocês, entendendo que os números que serão apresentados e os tipos de indicadores, eles têm uma relação direta com o resultado financeiro e econômico do seu negócio, especificamente da pecuária de corte, que é o que nós vamos falar aqui hoje. E tem aquela frase célebre, Dr. Ricardo, que tudo que você mede você consegue controlar. É isso que o senhor vai mostrar hoje. Exatamente. E nós já falamos em alguns outros episódios, vamos entender assim, que agora nós estamos na plataforma Flix, então nós temos episódios. Nós já falamos em outros momentos da importância da coleta de dados. E o que nós vamos mostrar aqui, ele está um passo à frente de quem faz as coletas. Nós não vamos conseguir ter uma boa aplicação, um bom desenvolvimento desses indicadores que nós vamos dizer, se nós não coletarmos dados. Então isso faz parte da boa gestão e Dr. Renato lembrou aqui, muito pontualmente, da importância dessa coleta. Então nós vamos dividir os sistemas de criação da pecuária de corte, para que a gente possa ter os indicadores específicos para cada um dos sistemas, em três sistemas, que é o tradicional sistema de cria. E quando a gente fala nesse sistema, nós estamos falando que é do nascimento do bezerro até a sua desmama. Então é um período que percorre de aproximadamente sete meses, quando o bezerro está ao pé da mãe. Nós estamos falando também do sistema da recria, propriamente dito, que seria a fase, então, pós-desmama dos bezerros, até o momento dele virar um novilho ou novilha, que é um período antecessor ao acabamento ou à terminação desses animais. É a fase do meio, tá certo? A fase que sai da desmama e vai até o boi magro, como alguns conhecem, que é aquele animal que tem ali os seus 390, 300 quilos de peso vivo, e que daquela fase à frente ele passa a ter um sistema de terminação ou de engorda, que seria, então, o sistema seguinte que nós estamos dizendo, que é esse de engorda, propriamente dito. Esse período, ele vai variar em função dos sistemas que as pessoas vão adotar. Alguns têm essa fase de terminação ou engorda a pasto, outros têm um sistema de terminação no confinamento, outros têm o semi-confinamento, que está com a suplementação concentrada semelhante ao confinamento, porém com os animais ainda a pasto. Então nós temos algumas diferenças, alguns modelos, que vão variar o número de dias, que vão variar o ganho de peso diário e vão variar alguns sistemas de alimentação, mas todos eles se classificam como um sistema de terminação, propriamente dito. É, exato. E muitas vezes o pessoal preocupa-se só com a fase final, né? E esquece que as outras fases são muito importantes para chegar no resultado final. E pessoal, fiquem ligados nas nossas redes sociais. A gente tem Instagram, YouTube, Facebook. Se você quer ter acesso às nossas lives semanais, tem muito cliente que reclama. Olha pessoal, é... Ah, esqueci da live de hoje e tal. Tem uma ferramenta muito interessante no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube agora, clique aí no inscrever-se e ative o sininho para você não esquecer. Eu mesmo estou classificado aqui, estou inscrito e meia hora atrás aqui recebi uma notificação dessa live. É muito interessante. Não dá para esquecer desse jeito. Muito bem, pessoal. Vamos ficar ligados então. E entrando aí diretamente nas questões dos nossos indicadores ou dos nossos KPIs, para alguns que estão ligados aí à questão industrial, índices, seja lá como for, nós vamos começar a falar então sobre os nossos principais indicadores ligados à gestão, no caso agora, da fase de cria, primeiramente. Vaca criadeira. Vaca criadeira. Está lá com o bezerro ao pé até aquela fase em que ele vai ser desmamado. O primeiro item, podemos dizer, e muito conhecido, taxa de prenhês. Ou seja, quantas vacas emprenharam em relação às vacas que foram expostas ou vacas aptas dentro da estação de monta? Quando eu falar vacas aptas ou vacas expostas, pessoal, é a mesma coisa, está certo? Ou seja, eu estou considerando aquelas vacas que entraram no regime da estação de monta. E nós não estamos aqui, nós não vamos considerar aquele sistema onde a pessoa não tem estação. Nós entendemos que na pecuária moderna, a estação de monta é uma condição sine qua non. É uma condição que já está provado em que nós temos resultados melhores, nós financeiramente estamos mais adequados dentro do negócio. E aquele pensamento tradicional de que as pessoas dizem se eu tenho despesas todos os meses, eu preciso ter receita todos os meses, já está provado que a estação de monta, embora não te dê a receita todos os meses, como alguns pensam, ela te dá no final do período ou no final do ano uma receita muito maior do que aquelas que as pessoas imaginam que o boi tem que ficar junto com a vaca o ano inteiro. Então nós vamos desconsiderar essa situação em que as pessoas deixam o boi direto na vacada. Nós sempre vamos considerar que já estamos num sistema em que há estação de monta. Então o primeiro índice que deve ser pontuado é a taxa de prenhês. O segundo item, nós podemos dizer que seria a taxa de natalidade. O que significa isso? É o número de bezerros nascidos em relação às vacas que foram prenhas ou que foram enxertadas. Depois de um determinado tempo da estação de monta, o veterinário vai dar o toque, vai te dizer quantos animais, quantas dessas matrizes estão prenhas. E depois que os animais nascerem, então nós temos condições de saber qual que é essa taxa de natalidade dentro do rebanho. Como também temos a taxa de mortalidade, que ela é medida pós-nascimento dos bezerros até a fase da desmama. Então seria o número de bezerros mortos em relação ao número de bezerros nascidos. Peso médio do bezerro ao desmame. Com quantos quilos eu desmamo estes bezerros? E esse item a gente deveria sempre reajustar ele ou ajustar para 205 dias a desmama. Porque eventualmente você pode desmamar em uma determinada estação os bezerros ali com seus 200 dias de vida, 195. Em outro momento, por alguma circunstância de pasto ou de algumas outras necessidades, você desmamar eventualmente com 215 dias. Então não dá para comparar uma desmama de 215 dias contra uma desmama de 190 dias. Portanto, a gente sempre deve ajustar 205 dias para que a gente possa ter comparações mais justas de uma estação com a outra. Intervalo entre partos. Se a vaca pariu este ano, vamos dizer, em outubro, no ano que vem ela está parindo em outubro também, se assim estiver, nós estamos falando de 12 meses de intervalo entre partos. Um índice muito importante quando a gente vai pensar na fertilidade. E por fim, não que não tenha outros índices, mas nós estamos colocando aqui os índices que seriam básicos da gente poder fazer o levantamento, o período de serviço, que vai ter uma correlação direta também com o intervalo entre partos, que é o número de dias entre o parto e a cobertura seguinte desse animal. Quanto maior for esse período de serviço, mais risco eu tenho de não colher bezerro na estação seguinte pelo fato da vaca não estar apta logo no início da estação. Esses indicadores aí, pessoal, eu estou classificando-os como indicadores secos. O que é isso? São indicadores que bastam uma leitura direta, bastam um apontamento direto deste indicador, muito fácil de ser colocado, de ser anotado, de ser observado. Então eu entendo que são dados ou indicadores secos e diretos. E nós vamos explicar um pouco melhor do porquê que existem outros tipos de indicadores que são os indicadores que eu estou classificando como indicadores inteligentes. Por que indicadores inteligentes? Porque eles não são de leitura direta ou de mensuração direta. Eles dependem de um, de dois ou mais, ou um conjunto de outros indicadores que vão te dar então o resultado deste indicador que nós vamos te contar. E o primeiro deles, eu até vou te dizer o seguinte, existem alguns indicadores inteligentes. O primeiro deles que nós devemos considerar é a taxa de desmame. O que significa essa taxa de desmame na pecuária de corte? É o número de bezerros desmamados em relação ao número de vacas expostas ou aptas na estação de monta. Por que que ele é um indicador inteligente? Porque este número de bezerros desmamados, eles dependem de todos aqueles outros indicadores que nós comentamos no slide passado. Exatamente. Ele adençou todos aqueles itens anteriores lá, não só. É a concepção, é a prenhês, é a reabsorção, todos os itens ali estão influenciados. E a mortalidade dos bezerros. Exatamente. Todos aqueles indicadores anteriores têm uma relação com a taxa de desmame. Por isso, o primeiro indicador inteligente que nós temos que estar com ele muito afinados é a taxa de desmame que nós temos no rebanho. E nós vamos mostrar para vocês aqui que a vaca ou a matriz, se a gente for pensar, fazer uma correlação com uma indústria, nós temos que pensar que essa vaca é o nosso bem, é o nosso ativo, ela é o equipamento, ela é a máquina de uma indústria. E toda máquina, ela tem um custo, mesmo que não estiver produzindo. Ela tem um custo do espaço que ela está ocupando, essa máquina tem um aluguel a ser pago, tem um terreno que foi comprado para que ela possa ficar e consumir um espaço, consumir um insumo, consumir um combustível, enfim, ela tem que consumir uma mão de obra, ela tem que consumir uma segurança, enfim, este equipamento, produzindo ou não, ele tem um custo. Então, a vaca nossa é este equipamento. Se ela não estiver produzindo, ela tem um custo inserido em cima dela. E eu preciso fazer, então, com que essa máquina produza para que ela possa justificar a sua presença e a unidade de produto ou a produção que este equipamento, que essa matriz gera, no caso da pecuária, são os bezerros. O bezerro é a nossa unidade de produção. É isso que vai gerar a nossa receita. Então, eu tenho que enxergar esta correlação para que eu possa diluir os custos da minha máquina, da minha matriz, gerando um produto através dela, obviamente que dando insumo, que dando condições, que dando toda a estrutura para que ela possa produzir. E aí eu deixo a primeira pergunta para vocês. Se eu tenho 100 matrizes dentro do meu rebanho e expus essas 100 matrizes na minha estação de monta, quantos bezerros essas matrizes, essas 100 matrizes, vão desmamar? Quantos bezerros gerados por essas matrizes vão desmamar? Vocês já têm uma ideia sobre isso? Eu já, de cara, já te digo que não é 100, né? Não é 100. E o senhor lembrou muito bem, doutor Renato, é muito comum a gente estar conversando com um produtor numa fazenda que está fazendo planos de venda de bezerro para a época da desmama e ele comenta com a gente que tem um número de matriz X e ele considera que o número de bezerros todos nascidos e desmamados serão X. É como se fosse uma corrida de obstáculos, você vai perdendo a cada fase. Exatamente, uma coisa a gente já pode garantir, não serão 100 bezerros. Mas quantos serão? Nós vamos mostrar um pouco mais quais são as influências que existem, especialmente nesse primeiro indicador inteligente que é a taxa de desmame, quais são os fatores que influenciam o resultado deste indicador. nós vamos colocar alguns dos principais e existem alguns outros. Mas o primeiro deles, quando eu coloco essas vacas em estação de monta, a primeira coisa que tem que acontecer é essa vaca dar cio. Se essa vaca não der cio, ela não será prenha, ela não será coberta. Tá certo? Então, o primeiro item dentro da taxa de desmame que vai ter uma correlação é o cio das matrizes. E esse cio, ele está diretamente ligado à condição corporal desse animal. E se nós pensarmos que a condição corporal é uma influência direta, o que que influencia a condição corporal? Diretamente o que ela come. Diretamente a condição dessas pastagens, diretamente a condição de suplementação e mineralização que esse animal recebe. Esses serão os fatores diretos e mais importantes que estão correlacionados com o cio desse animal. E essa máxima é muito conhecida, né? Vaca magra não da cio. Então, a condição corporal é muito importante. Muito importante. E aí, nós temos que pensar que quando eu vou fazer um planejamento, quando eu vou falar do índice taxa de desmame, eu já posso pensar que eu vou ter que me programar no mínimo 18 meses antes. Como assim, Ricardo? Pessoal, pense, vamos pegar lá do final do bezerro desmamado para trás. Quando um bezerro está no ponto da desmama, sete meses antes desse período, esse bezerro esteve andando com sua mãe, ele esteve ao pé da vaca. Nove meses antes desse período, ele estava em processo de gestação dentro do útero da vaca. Só isso daí, nós já estamos falando de 16 meses. E esses outros dois meses? Estão anteriores ao início da estação de monta, porque eu não posso levar, como o doutor Renato lembrou bem, a vaca para a estação de monta magra. Eu preciso preparar essa vaca pelo menos dois meses antes da estação para que ela possa entrar em boas condições corporais. E esses dois meses, pessoal, eles estão ligados a quê? As minhas condições de pasto. É o momento em que eu vou fazer uma separação de áreas mais adequadas para esse animal ganhar peso. É uma hora que eu vou colocar um animal onde tiver mais massa. É a hora que eu vou fazer eventuais adubações e adubações pontuais ou correções e reservar alguns pastos para que essas vacas possam entrar em boas condições. Enfim, existe todo um processo ligado ao manejo de pasto e de alimentação, quem sabe até suplementação, dependendo da situação que os pastos estiverem. E para isso eu coloco aí um calendário de estações para que vocês possam ter uma ideia onde eu estou exemplificando estação de monta que se inicia em janeiro dos anos, como é o mês que nós estamos e nessa região nossa aqui de centro-oeste, indo para norte, Brasil central, nós temos muitas estações que começam em janeiro. Por que que está... Qual que é o principal motivo para uma estação se iniciar? Primeiro, é a vaca que está dando cio. Se ela está dando cio é porque ela está em boas condições corporais. Se está em boas condições corporais é porque ela está bem nutrida, ou seja, tem disponibilidade de pasto, sendo que a grande parte da nossa pecuária é uma pecuária de pasto. Então, eu preciso ter pasto em qualidade e em abundância para que eu possa entrar em estação de monta. Então, na maioria desse Brasil central, eu estive... Janeiro é este mês. Janeiro é este mês. Porque novembro e dezembro eu estava preparando estes animais para chegarem bem na estação. Em algumas outras regiões, na hora que a gente vai mais para o sul do centro-oeste, na hora que a gente vai para o sul, do sudeste, ou mesmo centro-oeste, algumas regiões que começam chuvas mais cedo, setembro, outubro, essa estação de monta se antecipa, eventualmente para novembro, eventualmente para dezembro. Então, nós não estamos aqui dizendo que o mês de janeiro é o mês que tem que iniciar a estação de monta. Nós estamos dizendo que o início da estação de monta tem uma correlação direta com abundância de pasto e qualidade de pasto. Então, no caso de uma estação de monta que se inicia, por exemplo, no dia 1º de janeiro, se nós formos olhar iniciando 1º de janeiro, nós vamos ter a primeira estação de nascimento, que seria nove meses da gestação, bezerros começando a nascer em setembro. E ele ficando sete meses ao pé da matriz, ele iniciaria sua desmama em abril do ano seguinte. Isto daí dá 16 meses, mais dois anteriores ao janeiro, por isso que nós estamos dizendo em 18 meses como um tempo mínimo para que você possa se preparar para um bom índice de taxa de desmama. E se nós formos pensar que no meio destes 18 meses nós vamos consertar o nosso índice, nós estamos muito enganados. Nós não vamos consertar aquilo que ficou para trás. Nós podemos melhorar o que está daquele ponto para frente. mas se eu errei, por exemplo, no CIO, eu já estou com boa parte do meu índice de taxa de desmama comprometido. Está certo? Então, muito importante entender que nestes 18 meses eles precisam ser planejados, iniciados a execução deles, neste período anterior ao início da estação de monta. Do contrário, não teremos um bom índice de estação de monta. Depois que a vaca deu CIO, obviamente que ela tem que ser coberta. Ou ela pode ser coberta pelo touro, ou ela pode ser coberta pelo homem através da inseminação artificial. A monta natural, que ainda é a grande parte dos sistemas reprodutivos na pecuária de corte do Brasil, e também da pecuária de leite, nós precisamos pensar inicialmente numa relação entre o número, entre o touro e o número de vacas que serão expostas a ele. E numa correlação bem já consagrada, nós temos que pensar que seria em torno de 25 a 30 vacas para cada touro, para que a gente possa ter uma boa correlação. Mas existem estudos modernos, né, doutor Renato, que já estão mostrando que essa correlação pode ser bem diluída quando a gente tiver testes andrológicos e testes de libido. eventualmente a gente pode ter um touro aí até para 80 vacas. É, e quando se fala de raças zebuínas e o zebu, o nelore, né, é muito comum, o zebu é muito, é, a tendência dele de haver essa, esse andrológico não muito bom é alto. Então, a necessidade do teste andrológico e do teste de libido no caso do zebuíno é muito grande. Os estudos que o doutor Ricardo estava falando chegam a 1 para 100 de animais com andrológico muito bom e com teste de libido muito bom. Então, há de se fazer o andrológico e o teste de libido dos animais para ter uma eficiência boa. Muito bem. E não sendo a monta natural, nós temos aí a inseminação artificial e a IATF crescendo a ritmos muito grandes nos últimos anos. Está aí um gráfico que pode mostrar como que a curva está empinada nos últimos anos com relação ao crescimento, mas ainda nós temos apenas 15% das nossas matrizes sendo cobertas via inseminação artificial, pessoal. Ainda é muito pouco, mas esse crescimento ele está se devendo muito à intensificação que está existindo em IATF, que é a inseminação artificial por tempo fixo. O famoso protocolo. Protocolo. Então, na inseminação artificial nós temos alguns outros fatores que podem influenciar o resultado, porque na inseminação tradicional nós temos que observar cio. Essa observação de cio é duas vezes no dia. Nós temos que ter a hora certa para inseminar dependendo da observação do cio. Nós temos temperatura de água, nós temos conservação de sêmen, falha na observação de cio. Falha na observação. Nós temos vários fatores que podem contribuir negativamente para os resultados da inseminação artificial e, obviamente, isso vai interferir na preenche dos animais e na taxa de desmame. E a IATF também tem interferência do homem, mas é um recurso que a gente otimiza muito melhor. É um recurso que tem tempos determinados, tem protocolos, mas também continua tendo a interferência do homem que pode, em algum desses momentos, em termos de procedimentos, não estar com eles adequados e também isso interferir nos resultados da preenche. Então, a monta propriamente dito é também um dos fatores que influenciam o indicador taxa de desmame. Vejam aí como que a inseminação está crescendo, mas muito puxada agora pela IATF. Essa curva que vocês estão vendo aí, meio cor de burro fugido, que é essa aí, meio verde, meio marrom, eu não estou entendendo muito bem, esta é o percentual de IATF em relação às inseminações. Vejam uma correlação direta, ou seja, 80% do que se gasta de sêmen hoje no Brasil é em decorrência do processo de IATF. Então, é o IATF que está puxando, na verdade, a venda ou uso dessa inseminação artificial. E vejam que nessa curva azul é a observação de cio, ou seja, existe uma tendência de redução, uma tendência de baixa na observação de cio devido a todas essas características e dificuldades que nós acabamos de relatar. e porque as pessoas têm entrado muito nesses protocolos de IATF com empresas especializadas nesse segmento, enfim, com protocolos e procedimentos já bem padrão e com resultados muito interessantes. no sistema na taxa de desmame nós temos ainda mais um outro fator que seria a prenhês ou seja, o percentual de vacas que foram prenhas daquelas que eu inseminei ou que o boi correu. E este item prenhês ele também tem uma correlação não só com tudo isso que nós comentamos mas tem uma correlação também, doutor Renato, muito forte com a questão sanitária, correto? Muito bem lembrado. E aí eu pergunto para o senhor qual que é a influência do controle sanitário neste item relacionado à prenhês. O senhor que é o especialista, o senhor que é o veterinário e eu aqui estou como um aprendiz. Quais seriam os resultados? Eu vou colocar aqui um calendário sanitário para que possa até contribuir um pouco para a explanação que o senhor vai falar. Doutor Ricardo, existem várias coisas que devem ser colocadas para as vacas. O calendário sanitário está aí bem complexo, febre afetosa, clostridioses, brucelose, mas gostaria de chamar a atenção para IBR, BVD e leptospirose. A leptospirose é uma doença muito comum em praticamente todas as fazendas de corte de leite e é uma vacina, é uma doença facilmente prevenível por vacina e uma vacina com um custo-benefício muito bom. Então todas as fazendas deveriam trabalhar no mínimo com a vacina de leptospirose e a gente acompanha no campo e a gente vê que não trabalha. Além disso, a gente tem outras doenças reprodutivas importantes que são a IBR e o BVD, que são vacinas um pouco mais caras, mais demandadas sob o ponto de vista econômico, mas quando se trata de fazendas que querem ter boas taxas de desmame, é uma vacina que se torna imprescindível, porque vamos pensar, muito legal vender bezerros de 300, 330 reais a rouba, mas e se esse bezerro não nascer? E se essa vaca abortar? E se essa vaca reabsorver esse bezerro? E se essa vaca tiver um feto momificado? Aí a vacina previne muito isso. Então o senhor está dizendo, doutor Renato, que na verdade essas vacinas têm relação também com outros fatores que influenciam a taxa de desmame que estão aí relacionados abaixo, que vai de reabsorção embrionária, abortos, natimortos, o que significa aborto e natimorto, doutor Renato? A reabsorção embrionária é muito comum, pessoal, confundir reabsorção embrionária e aborto. Quando você vai lá, faz um ultrassom na vaca, ela já tem pelo menos uns 20, 28 dias de preenice. E você detecta a preenice ali. E logo em seguida esse bezerro desaparece, a gente chama isso de reabsorção embrionária. Até mais ou menos uns 120 dias, a vaca não demonstra sinais externos de aborto. Placenta, não aparece. Mas o bezerro morre e ele é reabsorbido pelo corpo. Então é um tipo de aborto, um aborto precoce. E o aborto mais tardio, que é o aborto dos 120 dias até virar termo, que é quando com 9 meses de idade, é o aborto clássico. A gente vê, inclusive, a bunda do animal suja, que todo peão sabe que é um aborto. E além disso, a gente ainda tem a taxa de natimortos, que são bezerros que por qualquer motivo chegaram a termo, são bezerros de 9 meses de idade, mas nasceram mortos, ou por algum distúrbio ali durante o processo de aparição, ou mesmo por alguma doença que pode acarretar isso aí. Então tudo isso afeta a taxa de desmame e além disso, como o Dr. Ricardo falou, nós ainda temos a mortalidade dos bezerros, que é aquele bezerro que nasce e que morre até antes da desmama. Pois é, pessoal, então vocês estão percebendo quanta influência existe no indicador ou no índice taxa de desmame? Por isso ele é chamado de indicador inteligente. Veja que se a vaca não deu si e vai interferir, se a vaca não emprenhou, isso vai interferir, se houve todos esses problemas relacionados especialmente às questões sanitárias e o bezerro não nasceu, isso vai interferir, se o bezerro nasceu e ainda morreu, também terá interferência na taxa de desmame. Verdadeira corrida de obstáculo. Exatamente. Então é um indicador só que mostra todos os processos da fazenda. É isso mesmo. E, Dr. Renato, nós estamos aí também próximo de mais um evento ligado ao nosso CMC acadêmico? Muito obrigado, Dr. Ricardo. Vamos falar então do nosso curso de confinamento de bovinos de corte que acontecerá 14, 15, 16 de fevereiro, um dos cursos mais procurados pelo pessoal do CMC. Esse curso é aqui em Martinho Campos, Minas Gerais, vem gente de diversos estados, vem gente do Brasil inteiro para participar. Nesse curso são três dias, um dia com o senhor, um dia com o Dr. Paulo César Rocha Araújo e um dia com o Dr. Leandro Sama, o professor Leandro Sama da UFMG. Então, a pessoa que vem nesse curso realmente muda muito a cabeça. Planilhas financeiras dos diversos tipos de confinamento, semi-confinamento, qualidade da carne, como você faz para ganhar as premiações dos frigoríficos, é muito interessante, é muito conteúdo e são três dias aqui em Martinho Campos. Não deixe de participar, chame agora, a gente está com promoção por tempo limitado, chame agora uma das nossas consultoras, o telefone delas e deles está passando aí debaixo da tela aí, chama um deles aí, escolhe um deles aí, chama eles no WhatsApp que você vai ter acesso a essa promoção, é por tempo limitado, não deixa, chama agora mesmo, as meninas estão aí atentas para atender a sua ligação para seu chamado do WhatsApp. pessoal, o retorno que a gente recebe das pessoas que participaram dos estudantes é fantástica, viu? O pessoal gosta muito do curso, vocês não vão se arrepender, vai ser fenomenal, tem muito conteúdo interessante e inovador. Verdade. Mas eu fiz a pergunta lá atrás, para cada 100 matrizes que eu exponho a estação de monta, posso contar com quantos bezerros desmamados? Vocês talvez tenham até desanimado, depois que viram aquele tanto de índice que pode influenciar no resultado final. Vai sobrar nenhum, não? Mas vai sobrar, pessoal. E eu vou mostrar para vocês aqui que a média brasileira para cada 100 vacas expostas, eles colhem apenas 65% de bezerros, obviamente que entre macho e fêmeas, apenas 65% são desmamados lá no final, depois daquele período lá de 16 meses do início da estação até o final da desmama. E o ponto de equilíbrio, quando eu falo ponto de equilíbrio, eu estou falando de negócio, eu estou falando de resultados econômicos e financeiros. Quem está aí com 69 bezerros desmamados para cada 100 vacas, ele não está ganhando dinheiro. Ele está no ponto de equilíbrio. Está pagando suas contas. Está pagando as contas. E eu vou dizer para vocês que a média do Brasil está abaixo, ou seja, na média brasileira, os pecuaristas de cria estão em prejuízo. Muitos deles não sabem dessa situação porque não tem as coisas apontadas, mas é aquele produtor que demora mais para trocar seu carro, é o que não dá conta mais de trocar o seu trator, é que para reformar um acerto ele tem que vender um animal e assim por diante. O caixa vai sendo comido gradativamente, ele não percebe que ele está numa situação vermelha no seu negócio. Então, nós temos que pensar que 65 nós não podemos ter, nós temos que pensar que tem que ser mais. E os criadores que hoje estão com resultados que nós estamos intitulando como top, aqueles que estão com todos os seus apontamentos, que estão com alguma tecnologia implantada dentro da sua propriedade, eles estão colhendo 85 bezerros para cada 100 matrizes expostas. Portanto, não é o 100, doutor Renato, mas nós já temos números que a gente pode ter como referência do que eu não posso ter e daquilo que eu vou buscar porque nós temos pessoas que estão tendo sim resultado de 85 porque isso está medido e isso está publicado. Interessante. Mas nós vamos mostrar mais para frente qual seria as metas que nós devemos ter para vários índices incluindo esse da taxa de desmame. E o mestre Antônio Schacker, que eu gosto muito e sigo muito os seus ensinamentos, ele fala uma frase que cabe muito bem dentro da pecuária, não só de corte como de leite. Produzir muito, pessoal, não necessariamente vai garantir o lucro, mas produzir pouco é certeza do prejuízo. Nossa, então nós temos que pensar que a taxa de desmame é um indicador inteligente que nós temos que buscar e o número de bezerros desmamados ele tem uma correlação direta com o resultado do nosso negócio, do nosso empreendimento. Vamos então falar de um segundo indicador inteligente que seria quilos de bezerros desmamados por vaca exposta. Este indicador eu digo para vocês que ele ainda é mais importante do que o que nós falamos anteriormente. Por quê? Porque ele correlaciona o total de peso somados dos bezerros desmamados em relação às vacas que foram expostas dentro da estação. Então, esse é um índice muito poderoso porque ele está incluindo tanto a taxa de desmama quanto o peso a desmama. Vocês lembram que o peso a desmama era um daqueles indicadores que eu comentei sendo secos, que é direto, você pôs o bezerro na balança, você mede. Mas quantos bezerros que eu colhi para que eu possa saber se realmente esse indicador é importante? Então, temos que pensar que este indicador ele contempla dois índices anteriores. E qual que deveria ser esse valor então? Tenho uma ideia, doutor Renato? Olha, não. É um índice tão novo e tão inovador que realmente o senhor vai ter de contar para a gente. Exato. Não é comum, pessoal, esse indicador, mas as pessoas que já estão com seus apontamentos estão cada vez buscando indicadores mais inteligentes. E o que a gente pode dizer é o seguinte, a média da pecuária brasileira é 88 quilos. Ou seja, eu peguei todos os bezerros desmamados daquela estação, pus na balança e dividi esse peso pelo número de vacas expostas lá na estação. Se o cara já estava mal lá com 65, aí acaba de arrebentar. Imagina. Eu não estou dizendo que é o número de vacas que pariu não, pessoal. É o número de vacas que foram colocados na estação. Então, a média brasileira é 88 quilos apenas para cada vaca exposta. E quando, para o total de vacas expostas. E a pecuária, vamos dizer, a meta da pecuária de cria que nós devemos almejar, que está muito ligado aos índices integra, é 158 quilos de peso do bezerro em relação à vaca exposta. E aqueles produtores que já estão com aquele procedimento da precocinha, que seria você ter animais mais precoces, desafio aos 12, 14 meses de idade às fêmeas para reprodução, esse pessoal já está com 200 quilos de peso de bezerro por vaca exposta. Portanto, temos números aí que agora a gente já pode ter como referência para o nosso negócio. E o outro índice, terceiro item dos indicadores inteligentes, seria uma relação de desmame. O que é isso, pessoal? É o peso do bezerro em relação ao peso da vaca na data do desmame. Este indicador ele correlaciona também a situação da sua fêmea. Aquelas pessoas que imaginam que a vaca boa é aquela vaca grande, é aquela vaca pesada, quando você vai para esse índice, vocês vão ver que dificilmente você vai manter uma vaca grande no seu rebanho. Você vai manter uma vaca mais ajustada, porque o que nós devemos buscar é uma vaca boa é aquela que desmama um bezerro na metade do seu peso. Vocês entenderam isso? E a meta que eu devo buscar é o seguinte, pelo menos 40%. Pelo menos esse bezerro deve ter 400 gramas de peso desmamado para cada quilo de vaca exposta na estação de monta. Isso vai fazer ao longo das nossas seleções, nós vamos acabar avaliando que a melhor vaca não é a vaca pesada, mas é uma vaca média, é uma vaca que cicla bem, é uma vaca boa de fertilidade e que o bezerro dela desmama lá com seus 225 quilos enquanto ela tem 450. Isso é o que relaciona entre 420 e 450 são mais ou menos as melhores vacas dentro desse modelo. Está dentro daquilo que o pessoal fala, vaca muito pesada, pisa muito, acaba estragando muitas pastagens. Come muito e não vai produzir um bezerro com 50% do peso dela. Então, um indicador muito interessante. E passando para o sistema de recria e engorda, pessoal, se tem um indicador que é o ponto-chave para que determine o resultado do seu negócio é GMD, que é ganho médio diário. Dentre dezenas de indicadores que nós podemos ter, nós citamos alguns indicadores, não citamos essa dezena que eu estou dizendo, o GMD é o mais poderoso. Ele é o que gera o maior impacto no resultado da atividade e ele consegue de forma muito peculiar aumentar o giro e a margem ao mesmo tempo. Coisa até difícil da gente poder entender. Porque dentro de uma economia aberta, de uma economia normal, de uma economia livre, se eu sou produtor de uma caneta como essa aqui, um pointer como esse, se eu estou com esse produto agarrado dentro da minha prateleira, o que eu faço para ele girar? Diminuar a margem para ele girar mais rápido. Exatamente. Eu diminuo o preço dele, que vai diminuir a minha margem, mas eu ponho ele para girar. Então eu aumento o giro diminuindo a margem. Mas como que o GMD faz exatamente os dois caminharem para o lado positivo? Aumenta tanto o giro quanto a margem. Se eu tenho, por exemplo, um programa de abater os meus animais num período de 24 meses e eu aumento o GMD, ao invés de 24 meses para abate, eu vou reduzir isso, vamos entender, para 21 meses. Eu ganhei 3 meses dentro do processo e esses 3 meses existem custos dentro da minha operação. É o custo da mão de obra, é o custo da fazenda, é o custo da infraestrutura, é uma série de custos que eu tiro quando eu antecipo o animal e isso acaba aumentando a minha margem. Obviamente que eu não posso antecipar 3 meses e não colocar outros animais no lugar. Eu vou aumentar o giro colocando outros animais também. Então o GMD é um indicador muito poderoso e que nós temos que pensar que na pecuária moderna acabou aquele negócio de boi sanfona ou aquele animal que ganha peso nas águas, perde peso na seca, ganha nas águas seguintes, perde de novo e ele vai fazendo um efeito sanfona que é o que mostra aí nessa curva verde e que os animais seriam abatidos lá com seus 42, 48 meses de idade. Isso, pessoal, acabou. Essa pecuária, lamentavelmente, não traz retorno econômico mais. Ela não tem giro, ela não tem GMD. e a pecuária veio se modernizando, considerando, por exemplo, essa curva rosa em que você não vê queda, você vê apenas ganho. Obviamente que num período mais favorável como o das águas a curva é mais em pé porque os ganhos são maiores e na época da seca a curva é menos em pé mas continua ainda sendo crescente, ou seja, continua tendo ganho de peso que é com o uso dos suplementos modernos que tem no mercado que a Rações Futura domina e tem muita tecnologia que é o uso dos sais proteitos, proteitos energéticos, rações e assim por diante. Tema do curso, inclusive. E vai estar dentro do curso muito bem lembrado, doutor Renato. Faz parte de um dos principais temas e conteúdos ministrados pelo doutor Paulo César. E nós temos ainda a pecuária mais moderna que é os suplementos tanto volumosos quanto concentrados e términos em confinamento em que a gente tem uma curva ainda muito mais em pé e a gente vê os abates em torno dos seus 20 a 24 meses. E comento que a curva que a Rações Futura já tem potencial, poder e comprovação de campo nem está aí porque nós temos curva também mais em pé do que essa com animais sendo abatidos com um ano de vida com as suas 15 arrobas e muito bem acabado. Então isso nós veremos no curso também, veremos na prática, veremos em loco esses confinamentos e esses resultados. Então não perca porque lá vão poder ver situações ainda mais modernas do que essas demonstradas. Mas existe uma pergunta que as pessoas ou uma dúvida que o pecuarista sempre nos traz mas espera aí se eu estou aumentando o GMD se eu estou colocando mais comida mais suplementação isso é mais caro. Sim, isso tem mais desembolso não resta dúvida mas o fato de ter mais desembolso não necessariamente diz que isso é menos lucrativo e está aí experimentos mostrando no caso de animais em cria desculpa em animais de recria e engorda nós estamos vendo aí que em ganhos que anteriormente existiam de 430 gramas por dia existia uma margem no lucro em torno de 43% ou lucro por cabeça de 814 reais ou taxa interna de retorno ou taxa de retorno ao mês de 1.29 quando eles aumentaram esse GMD em 20% saindo de 430 para 520 gramas vejam que a margem subiu mais de 6.6% vejam que o lucro por cabeça subiu em mais de 100 reais e vejam que a taxa de retorno subiu em quase 0,8% ao mês então isso mostra o seguinte pessoal o GMD também tem uma correlação direta com o resultado financeiro e se eu mostrar esses mesmos resultados também visando só confinamento que é um momento mais restritivo de mais gargalo mais profissional de mais aperto e de margens muito menores quando existia o projeto de ganhos de 1,4 kg por dia nós estávamos falando de margem de 9,2% aumentou em 20% esse GMD essa margem subiu para 14,2 ou seja mais 5 pontos percentuais na margem e vejam que isso transformou também lucro em cabeça coincidentemente igual o outro modelo mais 106 reais por cabeça e mais 5,8% absoluto na taxa de retorno portanto existe uma correlação direta em aumento de GMD e resultado econômico e financeiro dentro do meu sistema e para que a gente possa ter uma ideia do que que seriam um indicador para esses ganhos de peso existe uma ferramenta pessoal que é chamada GMD global o que que é isso? você reúne todas as categorias dentro da fazenda e avalia qual foi o GMD de todas aquelas categorias existentes dentro da propriedade como existem sistemas diferentes nós temos por exemplo sistema de cria e que nós temos que colocar como meta pelo menos 360 gramas de ganho ao dia durante o ano para todos os animais reunidos no sistema de recria engorda eu tenho que pensar que a meta seria no mínimo 550 gramas cabeça a dia e para o ciclo completo em que a fazenda faz a cria recria e engorda pelo menos 450 gramas por dia então aí já mostra para vocês alguma métrica já mostra para vocês alguma referência que quando vocês fizerem avaliação no período vocês vão estar sabendo se estão enquadrados dentro de um modelo que é ganhador financeiramente se é um modelo que está empatando ou se é um modelo de prejuízo e assim essa referência pode fazer vocês mudarem são GMDs que não são exagerados são GMDs muito fáceis de ser conseguidos não vou dizer que seriam fáceis doutor Renato mas são possíveis muito possíveis mas isso precisa de gestão e fundamentalmente precisa de apontamentos preciso de coleta de dados se não eu acho que estou nadando e estou afogando então eu preciso conhecer esses números e essa talvez seja a principal carência nas fazendas brasileiras que são os apontamentos o outro índice ligado ao sistema de requerir engorda seria o acabamento da carcaça quando eu falo de qualidade do produto final esta qualidade ela nos é premiada ela é paga por aqueles que conseguem fazer uma qualidade melhor essa qualidade eu estou dizendo que é especialmente acabamento de carcaça nós temos o acabamento que somos premiados especialmente porque existe uma correlação direta também com rendimento de carcaça então eu consigo vender mais carcaça quando eu vou para um acabamento mais nobre e esses acabamentos mais nobres indiscutivelmente precisam ter ração concentrada dentro da sua dieta o pasto propriamente dito pode até me dar um boi com o mesmo peso vivo do que um boi que eu tratei no arraçoamento mas eu não vou ter a mesma qualidade final eu não vou ter o mesmo rendimento final e este acabamento tem uma correlação direta com três itens fundamentais que é a genética o ambiente e a alimentação pois é isso é o tema do professor Leandro Sammer o professor Leandro Sammer comenta muito sobre isso ele é um especialista no assunto no nosso curso de confinamento de bovinos leiteiros ele é o segundo dia e isso é muito importante porque é o consumidor que está é o consumidor que está buscando isso para o prato dele e a gente tem que saber entregar isso sabendo entregar isso para o frigorífico a gente é premiado por isso especialmente o frigorífico quer nos pagar também por essa qualidade ele não quer comprar a carne que não tem a qualidade mas existem diferenças obviamente quando eu falo de terminação a pasto e confinamento quando eu falo a pasto normalmente vai existir menor concentração de gordura e marmoreio nessa carne vai ter uma maior concentração de gordura saturada uma maior gordura de coloração amarelada porque está ligado aos carotenoides que vem das pastagens o peso final aí na verdade o peso final nem é mais alto isso está errado o peso final é mais baixo comparado com os de confinamento os dois estão errados ali desculpa pessoal houve um erro de digitação mas na verdade o peso final a pasto e o rendimento de carcaça a pasto eles são menores correlacionados com o confinamento houve uma inversão aí desses dados me desculpe é um erro na digitação e no confinamento obviamente seria o contrário maior concentração de gordura e marmoreio a gordura monossaturada gordura mais branca a gente pode ver inclusive na foto dessas duas peças essa peça que vocês estão vendo aí à esquerda é típico do animal a pasto vocês estão percebendo que tem menos marmoreio ou seja a carne é mais avermelhada com menos pontos claros ou menos pontos brancos que é a expressão da gordura especialmente entremeada no músculo da carne e talvez vocês não percebam pelo tamanho da foto mas vejam que a gordura externa ela é mais amarelada diferentemente dessa peça da direita que até tem uma simbologia com o grão ali do lado você vê que a gordura é mais branca é mais clara e existem mais pontos brancos de marmoreio mais um dos conteúdos inovadores do CMC aulas práticas integradas de campo para resolver o problema da maioria dos alunos de veterinária zootecnia agronomia que não tiveram aula prática durante essa pandemia pensando nisso a gente fez agora no finalzinho das férias dia 31 de janeiro a 2 de fevereiro diversos conteúdos só conteúdo prático é 3 dias de aula prática de manhã uma aula prática de tarde outra aula prática 4 horas de manhã 4 horas de tarde só de aula prática você vai aprender diagnóstico de gestação toque retalco você vai aprender prática de nutrição de bovinos leiteiros exame clínico de bovinos casqueamento de bovinos vai aprender a fazer o casco dos animais na prática uma prática de aula de confinamento de bovinos de corte e uma prática de nutrição e morfologia de equinos é muito interessante é muita aula prática é muito conteúdo está tendo muita procura o Martinho Campos é aqui a 180 km de Belo Horizonte não deixe de chamar um de nossos consultores e garantir sua vaga já é agora semana que vem dia 31 a 2 de fevereiro três dias de muita aula prática aqui no CMC podemos falar também que essa terminação a passo e confinamento tem uma relação direta com a lotação animal sem querer a gente falar de todos os dados aqui mas vejam nessa coluna da direita que quando eu falo de passo extensivo eu estou falando de uma possibilidade aí vejam que menos de 3 arrobas por hectare ano de produção de carne mas quando eu intensifico que seja no pastejo rotacionado eu já subo isso para quase 400 kg por hectare ano se eu ponho o pastejo intensivo rotacionado mais irrigação que seria para alguns nichos dos pecuaristas eu subo isso em uma proporção para quase 1500 kg por hectare ano e o confinamento propriamente dito que foge completamente a essas correlações e que vocês vão ver esses cálculos no curso também mostrando essa correlação do confinamento em relação a produtividade de carne por hectare ano aí realmente é incontestável como que as lotações variam muito em virtude do sistema que você escolhe para o seu sistema de produção e um outro ídice ligado ao sistema de cria e recria nós estamos falando de ganho de carcaça líquida que afinal de contas é isso que eu vou vender eu vou receber o meu produto mesmo é pela carcaça líquida e não pelas vísceras e não pelo conteúdo não pelo bucho dos animais mas é o quanto eu consigo produzir de carcaça líquida e a fórmula para que a gente saiba qual é essa carcaça líquida é o peso da carcaça ao abate que nós temos no romaneio do frigorífico menos o peso vivo de entrada do animal no confinamento que normalmente o rendimento é de 50% como convencional dividido pelos dias de confinamento isso aí vai me dar o ganho de carcaça líquida por dia e a gente pode perceber aí no gráfico que essa coluna azul que seria o ganho de peso do animal ganho de peso vivo e o alaranjado seria o ganho da carcaça vejam que quando o animal ainda está na fase de recria eu tenho uma correlação de ganho de peso vivo muito maior proporcionalmente do que o ganho da carcaça mas a partir do momento que eu vou para a terminação vejam como o ritmo sobe muito fortemente para o ganho de carcaça que é de fato onde eu vou ganhar carcaça é na terminação é na fase de engorda dos animais e eu só deixo uma pequena consideração aí porque às vezes tem muita polêmica ou discussão sobre rendimento de carcaça o importante pessoal é que você faça o seu protocolo de peso de saída dos animais para você comparar os seus resultados com você mesmo dos anos anteriores ou das partidas anteriores porque uma coisa é a pessoa não dar jejum outra é o que dá 8 horas o outro dá 12 horas outro dá 24 horas isso tudo vai interferir no rendimento de carcaça então às vezes é injusto a gente querer comparar rendimento de carcaça de um produtor para o outro quando eles tem regimes de jejum diferentes um do outro então compare com você mesmo sem contar genética sem contar tipo de alimentação várias coisas que interferem são várias variações então eu só deixo esse adendo aí para que vocês não fiquem desorientados querendo comparar esses produtos com outras fazendas e outro índice muito importante e que ele consegue ser medido para aquelas pessoas que hoje trabalham com Total Mixer que tem balança ou célula de carga no equipamento que sabem exatamente o quanto de alimento que estão fornecendo para os animais que fazem uma boa leitura de coxo que não tem sobras no coxo ou que essas sobras também sejam conhecidas este pessoal consegue saber qual foi a conversão animal ou a conversão alimentar o que significa isso é o quanto de alimento e que na nutrição animal a gente expressa em matéria seca quantos quilos desse animal desse alimento o animal precisa comer para ganhar um quilo de peso vivo isso é o que a gente chama de conversão alimentar e a gente consegue ver variações absurdas nós estamos falando de variações de 50% de um animal que come seis quilos de matéria seca e outro que consome nove quilos de matéria seca para ganhar o mesmo quilo de peso vivo isso tem uma correlação direta com genética com dieta e com alimentos que são usados nos sistemas mas hoje está havendo também boa seleção para isso especialmente as pessoas que tem o gado do confinamento crioulo que é aquela que tem o ciclo completo que conhece a sua matriz que conhece os bois que ela colocou dentro do seu rebanho eles conseguem ao longo das gerações fazer seleções para poder ter animais de melhor conversão dentro da propriedade e não podemos deixar de falar de métricas financeiras dos desembolsos isso é informação importantíssima em qualquer negócio pessoal e que a pecuária de corte ainda é muito carente para que vocês tenham uma ideia na pecuária de cria eu deveria e esses dados são baseados no benchmark da integra de 2020 o sistema de cria nós deveríamos ter como referência gastar até R$39 por cabeça mês como desembolso no caso de ciclo completo gastar em torno de R$63 por cabeça mês e no sistema de recria engorda até aí uns R$81 R$82 por cabeça mês quando eu falo desembolso pessoal é aquilo que você aplica que você tira do bolso todos os meses é nutrição seria sal mineral é ração concentrada é vacina é mão de obra é adubação dos pastos é herbicida enfim tudo aquilo que você desembolsa que está relacionado a criação dos seus animais ele é considerado como desembolso na hora que você apura no final do ano tudo que você gastou com os animais e divide pelos meses e divide pelo número de cabeças você acha esse número então essa referência aí é muito importante para que você possa saber se o seu caixa está bem equilibrado ou se você está tendo desembolsos que justifiquem dentro de uma atividade lucrativa e falando de índices da operação propriamente dito quantas arrobas que eu produzi no ano na verdade esse é meu produto pessoal eu no final das contas se eu vim de bezerro ou eu vim de vaca vazia ou descarte no fundo eu estou vendendo arrobas é o que o pessoal da agricultura tem muito domínio na produção de soja de milho de algodão e assim por diante eles sabem muito bem quanto que eles produzem e nós às vezes eu vim de tantos bezerros esse mês não sabe nem eventualmente quantas arrobas foram vendidas então pensando em índices da operação nós vamos pensar em nós vamos ter que saber quanto que nós produzimos de arroba e que que significa isso qual que foi o meu estoque final menos o meu estoque inicial menos as compras que eventualmente eu fiz no dentro do período do ano pecuário mais as vendas esta é a fórmula para eu poder achar qual foi minha produção em arrobas do rebanho lembrando que ano pecuário é diferente de ano de calendário ou de ano agrícola quando a gente fala de ano pecuário nós estamos falando de um período entre 1º de julho a 30 de junho que teoricamente eu desmamei todos os bezerros até essa data então ano pecuário ele é diferente de calendário ou mesmo diferente de ano agrícola o segundo índice desse indicador de operação nós podemos falar que seria quantos hectares eu utilizei para produzir essas arrobas e como eu vou calcular isso eu preciso saber qual foi a minha área pecuária disponível e quando eu falo área pecuária é o total de área que eu gastei com pastagem obviamente essa é o direto mas as áreas de produção de volumoso que eventualmente eu dei como suplementação num período da seca ou mesmo eu dei em confinamento área de grãos que eu produzi para alimentação animal se for área de grãos que eu usei para área agrícola eu não considero mas se for usado na alimentação animal eu tenho que contemplar menos as áreas de reservas ou APPs ou áreas de infraestrutura e áreas agrícolas esta é a área produtiva disponível da pecuária seria esta mostrada abaixo menos a outra mais abaixo eu tenho então a área produtiva disponível e isso então vai me dar o índice final da operação que seria quantas arrobas por hectare ao ano eu produzi esse índice vai me dizer se eu estou comparativamente competitivo com outros sistemas de produção por exemplo da agrícola do eucalipto da soja do milho da cana e assim por diante e para que nós tenhamos uma referência a média do Brasil é em torno de 3.7 arrobas por hectare ano pessoal é ridículo mas essa é a média brasileira não precisa nem me perguntar se esse pessoal que está na média está ganhando dinheiro porque nós já sabemos que não está está longe e a meta que nós precisamos estabelecer na pecuária como uma primeira meta não que essa é a meta melhor mas precisamos se estamos próximo da média nacional é estabelecer uma de 15 arrobas por hectare ano como meta como meta quando chegarmos lá nós teremos obviamente recursos para produzir mais do que isso e quando vamos falar de situações financeiras vamos pensar que nossa primeira meta deveria ser de pelo menos R$500 faltou o R cifrão ali pelo menos R$500 por hectare ano como lucro isso não compete com muitas lavouras pessoal no atual cenário mas essa é uma primeira meta que poderemos estabelecer para poder falar que nós estamos num negócio e num negócio promissor para que a gente possa então deixar algumas referências de metas serem buscadas vejam aí dentro daqueles itens secos e eventualmente alguns outros que tem relação com aqueles indicadores inteligentes a natalidade num sistema hoje melhorado e com alguma tecnologia o pessoal está na casa de 80% a meta que deveríamos buscar 90 ou pelo menos 90 mortalidade até desmama as fazendas estão em torno de 4 as fazendas com tecnologia melhoradas isso não é média nacional porque a média nacional nem quero colocar aí porque ela é de dados econômicos fracassados então temos que pensar em ter no máximo 2% de mortalidade até desmama taxa de desmama nós vimos lá quem está hoje com algum controle está com 75% mas temos que pensar em ir acima de 88% eu mostrei para vocês lá fazendas top hoje tendo 85% mortalidade pós-desmama temos que pensar em ter no máximo 1% idade a primeira cria estamos aí com esses sistemas de alimentação e genética avançada para produzir as precocinhas então as fazendas hoje boas estão entre 2 e 3 anos para a idade a primeira cria temos que pensar em baixar isso para 1.7 até 2.6 anos intervalo entre partes que está entre 14 e 18 vamos trabalhar para 12 idade de abate de 2,5 anos nas fazendas hoje controladas vamos pensar que é de 1 a 2 1 nós já temos vocês vão ver no curso aqui vão ver em loco animais que são abatidos com menos de 1 ano de vida então é realidade isso aí não é nenhum sonho nenhuma fantasia não são dados admissíveis e muito poderosos que podem ser alcançados e lotação que seria unidade animal por hectare unidade animal é um animal de 450 quilos de peso vivo nós estamos falando essas fazendas estão com 1.2 e seguramente para ter isso os pastos são bem manejados adubados ou mesmo tem alguma suplementação na seca e temos que pensar em subir de 2 o A por hectare para que possamos ser competitivos com essas outras atividades que existem no agronegócio para a agricultura não roubar o espaço da pecuária exatamente que é uma tendência que vem acontecendo forte nas últimas décadas para não dizer nos últimos anos nas últimas décadas e aí pessoal resumindo tudo isso que nós falamos vamos pensar e eu uso muito esse termo que é o tríplice fator para o sucesso na pecuária de corte lembrem das iniciais MGE margem giro e escala para que eu possa ser um pecuarista de sucesso empreendedor e que tenho isto como um negócio da minha vida eu preciso ter os três não adianta eu ter um ou dois dos três nós vamos precisar ter os três para que eu possa ter um negócio de sucesso e essa margem giro e escala a gente acaba falando também no curso mais detalhadamente sobre isso mas muitos dos indicadores que nós mostramos aí para trás tem uma correlação direto com desses itens aí e aí pessoal nós estamos então aqui já recebendo uma série de perguntas que foram capturadas aqui no nosso chat e nós vamos então aqui passar para algumas delas o doutor Renato está aqui administrando e já fazendo uma triagem uma prévia para que a gente possa comentar tem alguma outra consideração doutor Renato você queria fazer ou vamos aí direto para as perguntas Ricardo eu estou realmente impressionado essa live de hoje abriu a minha cabeça eu não imaginava que tivesse tanto indicador na pecuária de corte que fosse possível realmente eu fiquei impressionado por isso e eu acredito que o pessoal que está em casa deve estar atordoado eu aconselho repetir essa live observar tudo anotar porque isso que o doutor Ricardo passou para a gente hoje nunca vi nem universidade muito interessante vamos então para as perguntas doutor Rogério Vidal nosso companheiro da Rações Futuras alô Vidal nos mandando uma pergunta excelente quanto mais em percentual percentualmente falando deve-se investir em nutrição para atingir os GMDs propósito por categoria Vidal boa pergunta quando a gente fala de desembolso existe uma distribuição entre insumos ligados à alimentação vacinação mão de obra e assim por diante o item alimentação é o maior deles tá certo e ele representa pouco mais de 40% de todo desembolso então se existe uma correlação quando você tiver todos os seus desembolsos destrinchados dentro da pecuária entenda que só alimentação vai corresponder a mais de 40% e ele deve ser alto mesmo porque se ele for baixo ou se ele tiver muito distribuído junto com os outros itens isso é mau sinal porque este item alimentação é o item que mais interfere no nosso GMD então ele precisa sim ser um percentual mais forte em relação a todos os outros obrigado pela pergunta Vidal e o Vidal talvez seja o nosso aluno mais assido o nosso espectador mais assido porque eu nunca vi o Vidal falhar em alguma live é verdade parabéns Vidal só complementando o que o doutor Ricardo fala ali se você tem um recurso limitado para trabalhar uma categoria trabalhe nos animais mais jovens os animais mais jovens dentro daquilo que o doutor Ricardo falou são os animais que tem a melhor conversão alimentar isso é extremamente interessante tratar de corração animal jovem e é que muitas vezes a maioria dos pecuaristas não fazem é tratar o animal jovem com uma boa ração com a quantidade adequada para aproveitar aquele momento que o animal tem uma conversão alimentar muito boa Marcio José Caldeira Rodes também nosso amigo já de várias lives está fazendo um comentário quase um resumo boa noite temos que modernizar senão vamos trocar seis por meia dúzia não fecha fica no vermelho é isso aí obrigado Marcio é isso mesmo viu que aqui é muito claro é muito transparente e a gente toca nas feridas não seguir estes indicadores ou não buscar indicadores de referência como esses que nós colocamos realmente está fadado a não ter lucro mais uma pergunta no caso de uma fazenda que trabalha com cruzamento industrial por exemplo Nelore e Angus qual percentual de vacas devemos reservar para fazer a reposição das matrizes Nelore bom ótimo comentário inclusive vou fazer um adendo em relação a essa pergunta a pecuária ela está tendendo muito fortemente para os cruzamentos industriais por vários motivos um deles nós falamos aqui que é a qualidade da carne ela é uma carne superior à carne dos zebuínos isoladamente então ela vem contribuir para atender aquele esse mercado que está exigindo uma carne de qualidade melhor este animal ele é um híbrido porque ele pega os extremos da raça zebuína e outro extremo da raça europeia e esse vigor híbrido faz com que esse animal no mesmo manejo ele seja superior aos animais puros dessas outras raças usadas então ele é um animal que vai desmalar pelo menos com uma rouba mais pesada do que os outros tradicionais nossos zebuínos e ele comentou aqui eu quis fazer um adendo que eu a reposição das reposição desculpa e aí o que que está acontecendo então quando a gente vai para esse cruzamento industrial normalmente esse primeiro cruzamento macho e fêmea na maioria dos casos vai para abate eles fazem a recria terminação desses animais porque essa fêmea também é um animal de alta qualidade é uma fêmea que recebe preço como se boi fosse porque a qualidade é muito boa e é um animal até mais precoce em termos de acabamento ele acaba com idade inferior ao macho e nessas condições aquele produtor que tem as suas matrizes Nelore que antes ele estava só cobrindo inseminando com Nelore e todas as fêmeas faziam parte da sua reposição agora ele não mais as tem agora ele só tem essas fêmeas de cruzamento industrial ou ele tem algumas fêmeas Nelore que ficaram para trás daquelas vacas que ele que não pegaram no IATF aí ele pôs um boi de repasse então esse é o primeiro ponto de atenção essas fêmeas que normalmente ele segura para fazer reposição elas vão causar um pioramento genético do rebanho dele porque são os animais mais tardios são as piores vacas as vacas que não enxertaram nos primeiros procedimentos ligados à estação de monta então muita atenção a isso então qual que seria o caminho para a gente poder fazer uma boa reposição seriam dois um deles é você estabelecer qual o percentual que você quer de reposição por ano ou de aumento do seu rebanho e quando você começar a sua estação de monta você coloque que seja metade ou percentual que você quiser metade do Nelore metade do cruzamento industrial para que você possa fazer também reposição do seu rebanho com alta carga de seleção ou genética e se você está com o rebanho estabilizado vem a segunda opção que é você colocar 100% das suas matrizes expostas ao cruzamento industrial ao ângulo seja lá o que for e você pegar só as suas primíparas as nuvilhas Nelore que é daquele percentual que você deixou e fazer a sua reposição somente com primíparas então você teria só nuvilhas como animais de reposição Nelore e você teria todas as suas matrizes multíparas para poder fazer o seu cruzamento industrial essa seria uma outra situação e o que isso está provocando no mercado uma redução do número de fêmeas Nelore para reposição isso é um ponto de atenção que eu venho falando já há um bom tempo e esse é um dos motivos porque o preço das fêmeas também vem aumentando porque ela está diminuindo de oferta em virtude dos cruzamentos dentro dessa pergunta dele uma das coisas mais interessantes a gente fez aqui algumas semanas atrás uma live sobre a nuvilha 10 e aí a nuvilha 10 resolve parte disso aí porque eu pego a nuvilha com 10 meses de idade insemino ela deixo ela parir e ela vai deixar uma bezerra na propriedade para mim essa nuvilha que deixa um bezerra na propriedade e depois vai para o abate ela resolve parte desse problema eu não tenho que ter vaca criadeira porque parte das vacas que seriam as minhas vacas expostas à reprodução estão parindo quem tiver o CMC Flix dá uma voltada lá assiste essa live da nuvilha 10 muito interessante resolve bastante essa pergunta muito bem lembrado doutor Renato uma última pergunta o preço da rouba justifica o preço alto da rouba justifica tal investimento mesmo com o preço dos insumos atuais justifica tal investimento qual o investimento o investimento em maior precocidade o investimento com maior número de animais quer dizer o preço mais alto da rouba justifica mesmo com os insumos caros quer dizer o insumo subiu muito a rouba subiu muito ele quer saber a relação de troca esse investimento em precocidade esse investimento em trabalho mais intensivo foi contemplado por esse aumento desse preço da rouba ou nós estamos perdendo dinheiro? é justamente nessa hora que você separa os meninos dos homens é aí que de fato você precisa ter mais controle e investir sim em alimentação porque ele é o principal fator relacionado a essa precocidade e nós temos que lembrar que quando eu levo uma fêmea Nelore para a precocinha e que eu vou expor ela de 12 a 14 meses a reprodução e que eventualmente ela vai parir ali com os seus 20 meses de idade 20 e poucos meses de idade vejam que eu estou eliminando uma categoria na fazenda de recria e eu estou antecipando a minha receita em um ano então quando eu vou falar de aplicação de recurso de gasto de desembolso nessa expectativa de que a rouba custos estão muito altos aí que eu tenho que ser mais eficiente e buscar realmente essas tecnologias porque elas me resolvem problemas que na pecuária tradicional eu não conseguiria resolver então justifica sim quando eu estou com esses insumos caros porque eu vou ter vou ser contemplado com receitas que eu não teria antes chegou mais uma pergunta aqui do Dr. Rogério Vidal quantos reais por arroba ano você considera vantajoso tendo em vista esses valores conseguidos com a agricultura considerando duas safras soja e milho por exemplo quantos valores seria produção de arroba reais por hectare reais por hectare ano o que seria um número interessante para a pecuária de lucro na fazenda bom o que nós temos que ter como meta inicial seria 500 reais por hectare ano isso não é competitivo com a maioria das nossas comodidades agrícolas que estão no campo até porque elas também receberam uma valorização muito grande desse último ano agrícola para cá mas a gente tem pessoas que estão com mil e setecentos mil e oitocentos reais de lucro líquido por hectare ano na pecuária e isso mostra e nessa situação ela é competitiva com qualquer um outro negócio dentro do agronegócio então eu diria Vidal que o primeiro ponto a ser observado seria uma meta de 500 reais por hectare ano como uma referência que a maioria dos pecuaristas não tem e ele depois vai buscar aumentar isso e chegando nas suas casas de mil e mil e quinhentos eventualmente mais aí sim ele está num negócio muito competitivo e lembrando que existem diferenças hoje estatísticas entre os sistemas de cria recria e engorda com diferenças relevantes de lucro entre um e outro negócio e à medida que as pessoas vão intensificando a produção deles de arrobas por hectare ano a gente vê que os sistemas que mais ganham participação seriam os sistemas de recria e engorda porque a gente acaba lotando mais a propriedade porque existe uma terminação em confinamento que não ocupa espaço aí a gente acaba pondo mais lotação e essa lotação nos dá mais arroba por hectare ano e eventualmente num bom controle mais lucro isso aí doutor Ricardo muito obrigado é excelente a live de hoje convido vocês que não participaram da live inteira assistirem envia para os seus amigos envia para os seus colegas porque isso de hoje foi realmente extraordinário obrigado doutor Renato obrigado a vocês que estiveram com a gente até então obrigado Isney Faria presidente do Grupo Futura obrigado doutor Paulo César não pôde estar aqui hoje mas amanhã talvez vamos nos encontrar obrigado aí aos nossos amigos sócios das outras unidades nossos produtores representantes supervisores e um boa noite e até semana que vem boa noite pessoal e aí tchau 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 tchau